Bola na trave, não altera o placar Bola na área, sem ninguém pra caber Se a bola na rede pra fazer o gol Quem não sonhou em ser o jogador de futebol? A bandeira no estádio é um instantártico Lâmina pendurada na parede do quarto Distrutivo na camisa do uniforme Que coisa linda é uma partida de futebol Posso morrer pelo meu time Se ele perder, que dor imenso crime Posso chorar se ele não ganha Mas se ele ganha, não adianta Não agaranta que não pare de berrar A chuteira veste o pé descalço O tapete da realeza é verde Bola na bola, eu vejo o sol Está rolando agora, é uma partida de futebol O meio, o papel é o sol O meio, o papel é o sol